Recordar é viver diretamente da dispersão da Independente Tricolor. Nós estamos aqui hoje no segundo casal de mestre Sali Porta Bandeira, Ramon e Tati. Falar rapidinho. Tati, te encontrei agora há pouco lá no hotel. Você falou que estava bem acelerada. Está mais tranquila agora, Tati? Agora, depois de passar a avenida, mais tranquila. O friozinho na barriga dá todo ano como se fosse o primeiro, né? Por enquanto existe essa magia desse friozinho, a gente vai seguir firme e forte. Primeiramente, Ramon, quero te parabenizar. Para quem não sabe, o Ramon conficciona a roupa de casais de mestre Sali Porta Bandeira. A gente estive aqui semana passada e presenciei aquela roupa maravilhosa do casal do Brinco da Marquesa. Parabéns pelo seu trabalho. E agora me fala, fora esse trabalho, como foi esse trabalho apresentado aqui hoje? Olha, primeiramente, obrigado por nos prestigiar, o segundo casal da escola. E assim, foi uma delícia fazer o casal da semana passada no Brinco da Marquesa. É o segundo ano que eu conficciono a Fantasia, junto com a minha equipe. E assim, saímos aqui felizes por entregar um bom trabalho do Brinco. E agora, mais feliz ainda, fechamos com a chave de ouro esse Carnaval, com parceria da minha Porta Bandeira. Foi maravilhoso. A Independente veio para ficar. Foi maravilhoso. Bacana. Também quero ver um pouquinho da dança, né? Já que vocês apresentaram aí, apresenta para o nosso pessoal aqui. É isso aí, recordar a viver, porque aqui a melhor escola de samba é a sua. E aí